Música 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 Bom pessoal Iniciando mais um vídeo aqui de GTA sem corridas De um estilo GTA Né cara Bom eu nem sabia que tem que matar esse maluco aí né Mas enfim Olha o que temos aqui Não pessoal Já tivemos um episódio com ele Mas não é corrida com o caminhão de mineração Eu acho né Se bem que a gente tá aqui na pedreira Posso esperar de tudo Vamos ver aí É nada cara É nada Aqui a gente vai correr com o cortador de grama mano O último episódio a gente correu com Qual foi cara Empilhadeira É isso mesmo mano Correram com o cortador de grama Meu Deus do céu Vamos vai 15 oponentes Olha que bizarro cara Olha isso mano Não Diz aí se tem coisa mais bizarra Do que Corrida de cortador de grama Numa pedreira Não tem nada de grama E ainda com o Trevor correndo de cuecão E toca velho Não tem mano Olha isso velho Eita velho Não vai subir Caramba mano Tá subindo a 2km E aí brother Beleza Acho que você vai falecer No fluxo a cara Mano Olha a meia dessas mina Ah não vai passar de mina não Nem a pau Vaza mina Vai azora que vai Opa Voou bacana cara Mano Que bizarro cara Eu to falando que essas corridas são malucas Cara E um ou dois episódios atrás Não acho que foi em dois ou três episódios atrás A gente fez a corrida de mineração Com aquele caminhão lá que eu mostrei Agora engraçado Que o percurso Ia ficar mais da hora aqui né cara Mas não A gente fez no deserto E outro canto aí Agora a gente faz corrida de Cortador de grama mano Na pedreira velho Vamos ver se fosse no meio da cidade Algum lugar com grama né Aqui o carro não corre nada mano Olha lá Vinte quilômetros por hora velho Olha que bizarro cara E o percurso é gigante pessoal Eu vou fazer até uma zoeira aí No próximo episódio Não Na próxima corrida Nesse mesmo episódio Vamos explodir geral cara Vou pegar um atalho aqui né Sabe como é Meu Deus do céu mano É corrida de paciência mano Ah vai ter que ter zoeira Opa mina Tá maluca cara Vai me passar não velho Quem me passar é caixão velho Tem que ser na zoeira mano Não dá pra correr velho Pô percurso é grande né Quatro minutos hein Aí garoto Descida Descida aí Boa Boa Nem dá descida velho Ó Não embala cara Vinte e quatro quilômetros Olha lá mano Dois caminhãozinhos ali Opa Alguém caiu ali Não vi hein Não vi quem foi A ignorância do Tragon na buzina mano Dá prejuízo aí Dá prejuízo aí pra pedreira Ó que escopeta da hora cara Que porra é essa treva mano Onde é que você guarda essas Ó que massa velho Que arminha legal mano Lança com armas novas cara Que massa velho Nossa ainda não tinha visto essas armas hein Gostei Gostei cara Gostei 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 Azulzão vai Vamos zoar agora cara Vamos testar essas armas aí Já começa com fogos Nossa velho Nossa velho Já era galera hein Que arma massa velho Ó a galera correndo a pé Não mano aqui é pior que os jogos mortais cara Ó a gente já viu o percurso né mano Tem que ser da zoeirinha agora cara Ih não sobe Caramba não tá subindo velho Granadas Gostei dessas bombas hein Ô mano como assim não sobe cara Vamos pegar uma embala vai Meidei cara Emergência velho Esse fuzil é bacana hein Ó É esse fuzil eu já tinha visto Esculpeita cano cerrado Ó essa de cano duplo é bacana hein E essa automática Pô mano eu não tô conseguindo subir aqui cara Pô vamos ver se vai agora Não sobe pessoal Bom galera então vou finalizando por aqui Terminando com a zoeirinha né mano Pô essa corrida é muito paciência né cara Pelo menos a gente já fez um aí Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like Adicione os favoritos Até o próximo Valeu Nossa Ainda ficamos presos aqui mano Falou Música Música